Boa noite Boa noite caravaneiros de Alta de Souza Sejam bem-vindos a nossa 62ª Concafras Após tantos preparativos, o grande dia chegou E a Concafras retorna a nossa terra Trazendo a todos muita alegria, paz De servir ao nosso Senhor Jesus Cristo Vamos dar uma salva de palmas Festa linda, festa linda Parabéns a todos vocês que estão aqui Compartilhando esse momento de muita emoção para todo mundo Vamos então agora neste momento saudar as autoridades Aqui presentes E convidamos então para compor a mesa Compor aqui esse espaço com a gente Representando nesta ocasião O governador do estado de Mato Grosso do Sul Reinalda Zambuja A vice-governadora do estado de Mato Grosso do Sul Senhora Rosiane Modesto de Oliveira Por favor Vereador pela cidade de Mato Grosso do Sul Vereador pela cidade de Campo Grande, Dr. Lívio Viana de Oliveira Leite Aplausos Guardião dos Direitos da ONU Organização das Nações Unidas Sr. Milton Giraldelli Convidamos a autora do livro O discípulo de Jesus Pioneirismo no Espiritismo em Campo Grande Senhora Eliane Brunet Convidamos os representantes dos países aqui presentes Senhor Sixto representando o Paraguai Senhora Patrícia representando a Bolívia Senhor Héctor representando a Colômbia Senhora Sara representando a Argentina Senhora Dília representando a Colômbia Senhor Jesus Júlio representante das Filipinas Convidamos agora o representante do Conselho Diretor da CONCAPRAS PSE Senhora Rosana Maria Ferreira Borges Convidamos o presidente da 62ª CONCAPRAS PSE Campo Grande Senhor João Carlos Rosa Convidamos o Conselho Diretor da 62ª CONCAPRAS PSE Senhora Iara Elizabeth Morello Rosa Senhor Luciano Sanches Senhor Vitor Rojas Convidamos o caravaneiro Vitor Rojas para preferir a prece inicial do nosso conclave Peço licença antes da prece para fazer uma correção A senhora Dília é representante da Costa Rica Desculpe Meus irmãos Vamos fazer a nossa oração Nesse dia tão especial Quando os nossos corações se entrelaçam Num clima de paz e fraternidade Onde os nossos corações se enchem de alegria Ao reencontrar almas queridas de outras épocas Quando os nossos espíritos sentem-se intensa alegria Quando os nossos corações se enchem de paz É a Jesus É a Jesus Que vamos buscar Meus irmãos queridos Mentalizemos o sol Com o sol de meio dia Em seu divino esplendor Derramando sobre todos nós Bênçãos de amor e paz Bênçãos de amor e paz Pensemos em Jesus E no diálogo interno do nosso coração Digamos Amado Mestre Jesus Amado Mestre Jesus Nesta noite Abençoada Amado Mestre Jesus E que vindo de muitos lugares De muitas distâncias Senhor Que vindo de muitas cidades De muitos países Queremos viver o teu evangelho Quando nos convida Quando nos convida a ir de encontro Aos que choram Aos que passam fome Aos nus Aos cansados Enche o nosso coração de alegria Senhor Para que possamos Nesses dias De bênçãos e de paz De aprendizado De vivência Tornar a nossa existência Repleta De intensas vibrações de amor Permite Senhor Que os nossos irmãos Venerandos do mais alto Que a nossa excelsa mãe Maria Santíssima Derrame o teu olhar De paz e misericórdia Afim de Robstercer a nossa fé Enchendo-nos de intensa Alegria Para poder servir a ti Ó Senhor Jesus Felizes Queremos então Senhor Agradecidos Dar por iniciado A nossa concáfra De campo grande Unindo corações Dizendo por fim Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens De boa vontade Que assim seja Dois Sficaudir A gente sabe Bem-vindos A a Sra. A Sra. O rel quatre A Sra. A Sra. É Que a Sra. A Sra. A Sra. A Sra. A Sra. Boa noite, boa noite, meu Deus, chegou o pessoal, meu Deus, mas ninguém respondeu boa noite, Boa noite, boa noite, boa noite com o Cafras 2018, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, Welcome, eu não sei falar direito, tá certo? Nas Filipinas se fala inglês? Seja Welcome. Bom pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui iniciando a 62ª com o Cafras, com muita alegria, com muita emoção, para mim que tive a oportunidade de participar já de 30 com o Cafras, então a gente está muito feliz por estar com vocês, mas deixa eu pegar aqui um comportamento muito importante, antes de mais nada eu gostaria de cumprimentar os nossos irmãos e irmãs que aqui se encontram, tá certo? Cumprimentar, representando toda a nossa bancada aqui, a nossa vice-governadora, a vice-prodesta, e muita alegria, está me dando pela sua presença, representando o nosso governador, e todos os nossos irmãos e irmãs que nos deixaram muito felizes, né? por esses, não sei se vocês sabem, mas é como o Cafras hoje, a gente trabalha um pouquinho antes, né? 3 anos, essa equipe trabalhou, mas está valendo a pena, tá? Porque afinal de contas, nós estamos aqui, no ambiente, em que nós estamos recebendo, além dos nossos irmãos de mais de 10 países, e também aqui a representação, de 138 cidades, não vou falar o nome de todas, mas os estados, são 13 estados que estão aqui representados, 13 estados, 13 estados, mais do Distrito Federal, então eu gostaria, bom, primeiro, quem é o Matrimoso? Eita, legal, Distrito Federal, são poucos, mas estão aqui, Paraná, Goiás, Copatins, Minas Gerais, estão aí, Santa Catarina, Cadê os Capadeiros? Cadê os Capadeiros? Cadê, o Matrimoso? Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, da Rio Pessoa, tem um livro? Está aí? São Paulo? Maranhão? Rio de Janeiro? Piauí? Quem está votando? Mato Grosso do Sul E os nossos irmãos que também vieram em grandes caravanas Caravana do Sul Achevou a nossa representante do Perú A caravana não pergunto então Levanta! Cadê? Caravana Quem vem demais? Caravana Grande caravana De onde? Da Bolívia Achevou a Bolívia Eles vieram de três cidades La Paz, Puerto Quijaro e Cochabamba Três cidades E cadê a turma do Paraguai? É! A turma do Paraguai é uma grande caravana Bom, gente É isso aí Nós estamos realmente encantados Tá certo? Com a presença de todos vocês Vamos tocar pra? Sejam bem-vindos Alguém aqui poderiam nos dizer Quantas vezes a Bocafas esteve presente em nossa cidade de Goiânia? Alguém me escaria? Muita alegria Com a presença de todos Nós Nós damos a perda então A 62ª concafas PSE 2018 O Campo Grande Nesse momento Convidamos o vereador Lírio Viana de Oliveira Leite Para as suas saudações Aos caraventos de Aldo de Souza Boa noite a todos Eu queria Antes de mais nada Agradecer Muita alegria O fato de nós estarmos aqui Hoje Nos top fraternizando Damos parabéns Em nome do organizador Presidente do Congresso O João Rosa Em nome de todos os organizadores Pelo esforço Pelo talento De organizar isso Ao longo dos últimos 3 anos Organizar esse Congresso maravilhoso Agradecer Em coração Ao apoio Que o governo do Estado deu Em nome da vice-governadora Foi um dado Importante É que O apoio Dado a este evento Hoje Foi dado Na mesma proporção Que muitos Conhecidos Receberam Para fazer Os seus carnavais Então isso mostra O significado Do Congresso Como esse Agradecer Agradecer Em coração Também Aos Colaboradores Do nosso Davi Que literalmente Carregaram o piano Porque não tinha piano Mas Em nome do Elvis Que está por aí Em algum lugar Ao Marcílio Ao seu João O dono Francisco Para uma cozinha Mas enfim Agradecer Em nome também De alguns organizadores Algumas lideranças Desse contato Especialmente Aqui Em nome Do Victor Morras Juntamente Com Milton Giraldelli Juntamente Com Wagner Moura Que eu vi Representando Wagner Na fraternidade Centro Que realizou O que nós temos Hoje No nosso Cabinete Que é um Projeto Coletivo Que tem Um intuito Específico De despertar Consciências Para a participação Política E cidadã Eu queria De verdade Nós estamos aqui Um Congresso Que vai multiplicar Os valores Espíritas Espíritas Mas eu não digo Nem espíritas Porque nós temos Aqui A irmã Ilha Nós temos O pastor Milton Que vai ser Homenageado Também Nós estamos aqui Divulgando E multiplicando Os valores Cristãos Que Esse Congresso Também sirva Para uma Reflexão Nossa Sobre a situação Que nós estamos Vivendo na Política Tudo Que nós temos Dentro da Política É reflexo Da nossa Participação Ou da Nossa Omissão Então que isso Também Possa servir De reflexão Para cada um De nós Para saber Que mundo Realmente Que nós Queremos Construir E o mundo Principal Que nós Devemos Construir É o mundo Interno É o mundo Interior E olhando O tema Central Do Congresso Todas as Coisas Que são Lícitas Mas nem Todas Que convém Traz A mim Uma frase Que é o slogan Do nosso Projeto Coletivo Que é A mudança Começa Em Vim Então cada um De nós Precisa Todos os dias Lutar Contra Nossas Lícitas E é Essa Proposta Que nós Vimos Trazer Aqui Para essa Reflexão Para que isso Também sirva De multiplicação Para todas As cidades Todos os Países Que Aqui Se fazem Presente Então é Com uma Com muita Satisfação Que eu quero Agradecer Parabenizar A todos Vocês Por estarem Aqui E dizer Que Deus Nos abençoe Que Deus Nos proteja Que Deus Nos passa Oportunizadores De construir O bem Coletivo O bem Que nós Possamos Ir ao encontro Do nosso Irmão Como é A essência Da fraternidade Alta do Sul Muito obrigado E Deus Abençoe Nesses próximos Dias Tá aqui o Elvis Tá aqui o Elvis Posso Quebrar Para o papel Um pouquinho Só Então Conselheiro Meu Eu não consigo Encontrar muito Porque ele Trabalha demais Porque ele Não para De filmar As coisas Levanta um pouquinho Seu Carlos Santos Levanta um pouquinho Eu quero Uma salva De palma Para este senhor Que é pequeno No tamanho Mas é gigante Toma um espírito De luz Obrigado Seu Carlos Feliz Natal Seu Carlos Passamos a palavra Neste momento A nossa vice-governadora A senhora Rosiane Podesta Para as suas Saudações Aos caravaneiros Boa noite a todos Tem feito a diferença E com toda a luz Que ele tem na vida dele Com todos os princípios Que ele carrega com ele Consegue hoje também Trazer para dentro Para a política E é isso que está faltando Então quero te agradecer também Por tudo que você tem feito Obrigado 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 De coração Vou comentar a todos vocês Victor Geraldele E tantos amigos Que eu tenho Que fazem parte Da comunidade espírita É uma alegria Poder estar hoje Aqui nesta noite Representando Adriano Mário Governador Reinaldo Zangônia Eu venho nesta noite Para Deixar duas mensagens A primeira É em nome do governo Do estado Mato Grosso do Sul Dar um boas Mato Grosenses Aos irmãos De outros estados E aos irmãos De outros países Que estão aqui Nesta querida terra Um estado jovem Mas que tem Um futuro Que é uma opção Muito grande De um povo Trabalhador De um povo Que sabe receber E É claro Que vocês estão aqui Participando Um povo Que tem uma diferença Maior ainda Que é um povo Que já entendeu A importância A gente Viveu o evangelho Que Cristo deixou Um povo Que não vive Só do discurso Mas que efetivamente Coloca em prática Tudo que faz E vocês também Fazem parte Nesse povo E nesta noite Nós somos um só Então Sejam bem-vindos Então sejam bem-vindos Ao Mato Grosenses Eu sou testemunha Eu sou testemunha Ovo lá Porque tem acompanhado Como eu disse Que tenho amigos Conheço dia a dia Sei os desafios Que vocês enfrentam João Mas vocês não desistiram Não existem nunca Então em nome do governo Eu quero agradecer Todo o trabalho Que vocês têm emprestado Para o nosso estado Nós é que temos que agradecer Eu recebi a comissão Lá na governadoria E eles agradeceram Eu disse Olha Primeiro não é um favor Que o governo faz De apoiar um evento Como esse Até porque Vocês têm dado Muito mais para nós Se tirar do trabalho Que hoje Essa instituição faz Não só em Campo Grande Não só no Mato Grosso do Sul Não só no Brasil Mas no mundo Pode ter certeza Os desafios E os dias São muito mais difíceis Então eu quero agradecer A todos vocês Que Deus possa continuar Abençoando E fortalecendo Que esse Congresso Que essa comitiva do amor Comitiva da Da solidariedade Ela realmente Mossa servir Para fortalecer Cada um Que vai estar aqui Aprendendo mais Trocando suas experiências E que vocês possam Continuar sendo Multiplicadores Das boas notas E daquilo que Jesus Mais nos ensinou Que é de fato Amar incondicionalmente E estender os braços Aqueles que mais precisam Obrigada pela oportunidade De estar aqui E tenham todos Um ótimo Congresso Obrigado por assistir Obrigado por assistir